Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor te honre e te abençoe muito com a sua família. Hoje, em todos os nossos templos, nós temos um trabalho com as Mulheres de Deus às 15 horas. E nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como águia. Nós estamos nesta fé e já temos testemunhos maravilhosos, inclusive expressões como essa. 2012 já é o melhor ano da minha vida. E o ano mal começou. E a pessoa já tem vivido o poder de Deus de tal maneira que já pode dizer que 2012 já é o melhor ano da vida. Mas isso é na vida de quem tem buscado, de quem está orando, clamando, tem estado nos jejuns, nos clamores. Quem planta em Deus colhe. Só não colhe quem não planta. E sempre, tudo funciona assim. Primeiro você planta. Entendeu? Primeiro você planta, depois você colhe. Tem gente que primeiro ele busca, sim, saída em tudo quanto é lugar. Ele busca. Ele busca saída através de pessoas, através de medicamentos, através de meios ilícitos. Ele busca saída, muitas vezes até na morte. Entendeu? Muitas pessoas buscam saída de tudo quanto é maneira, só não buscam em Deus. É por isso que não encontra. Porque quem busca, em Deus encontra. Quem bate, a porta abre. Quem pede, recebe. Mas tem gente que primeiro prefere procurar todas as saídas, aí quebra a cara em todas elas, para depois dizer, é, acho que a saída é buscar a Deus. Mas tem gente que já buscou a saída até na morte, já tentou suicídio. Ah, solução, a saída para a minha vida é morrer. Não, a saída para a vida de qualquer pessoa é buscar a Deus. É plantar em Deus. Ah, não, porque não, bispo, mas eu já fui. Eu já busquei. Você talvez já buscou homens, em homens, em pessoas, em religiões. Entendeu? Porque o dia que você buscar o Deus vivo através de uma fé viva, é impossível você não obter resultado. Impossível. Isso é impossível. Quando uma pessoa busca o Deus vivo, o Deus vivo, o Deus vivo, através de uma fé viva, ela vence. Eu nunca vi diferente. Ela vence. Agora, enquanto você busca religião, o fulano de tal, a ladainha tal, aí outra história. Mas quando você para para buscar Deus verdade através de uma fé viva, aí, aí não tem erro. Aí só tem acerto. Aí tudo dá certo. A saída é buscar a Deus. Compreendeu? Se você ainda não parou para buscar o Senhor, esse tem sido o problema da tua vida. Por que tem pessoas, tem uma imensidão de gente felizes, abençoadas, contando o poder de Deus? Porque tem plantado em Deus. Enquanto está batendo, cai lá, insistindo em coisas que não funcionam, muita gente tem aqueles que estão buscando em Deus, clamando, orando, jejuando. E estão experimentando o poder de Deus. Porque quem planta em Deus, colhe. E colhe mesmo. Nós estamos nesta fé, clamando sem cessar. É na reunião da manhã, às 9, às 15, às 19 e 30. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 7, 7, 7, no Braz. Às 19 e 30. Com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. O clamor dos meus projetos de conquistas para 2012. Sábado nós teremos o terceiro, graças a Deus, o terceiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2012. Às 23 horas, em todos os nossos templos, nós estaremos abrindo o terceiro jejum dos meus projetos de conquistas. Nós passamos a madrugada, vamos passar a madrugada toda, clamando. E daremos encerramento na reunião das 9. Com a reunião das primícias. Deus tem nos abençoado, ele já é o terceiro. E só temos alegrias para contar. Então, quem busca saída para tudo em Deus, buscando a Deus. Deus tem podido glorificar o Senhor e dizer que está vivendo alegrias e vitórias e definições e soluções e restituições e restaurações. Por quê? Porque tem buscado em Deus. A saída é buscar em Deus. Entendeu? A saída para a tua vida é Deus. É Deus. Olha o que diz aqui em Mateus 4, no 18. Andando à beira do mar, da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e os cegueram. E indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu. Preparando as suas redes, Jesus os chamou. E eles deixando imediatamente seu pai e o barco, os cegueram. Por que que muita gente não vai além, não vive o melhor de Deus? Porque estão aprisionados a uma vida e quando são chamados pelo Senhor para viver algo novo, para experimentar algo novo e transformador em Deus, elas temem. Esses homens estavam fazendo aquilo que faziam sempre e possivelmente fizeram uma vida inteira. Eram pescadores. Era o que eles faziam para viver, para ganhar o pão. E o Senhor passa e o chama para algo novo, para uma vida nova. Para deixarem de ser pescadores de peixes, para se tornarem pescadores de homens. Era algo novo. Compreendeu? Eles podiam ter se intimidado e achado aquele estranho, recusado. Mas eles viram naquele chamado a possibilidade de algo novo e transformador para a vida deles. E não se intimidaram, não recusaram. Mas ao contrário, imediatamente, largaram as redes e seguiram o Senhor. Imediatamente. A Bíblia fala dos filhos de Zebedeu. Eles estavam com o pai que chamava Zebedeu. Deixaram tudo. Aquela vida, o pai e foram seguir. Seguiram o Senhor. Para uma vida nova. Sabe por que muita gente não tem podido viver coisas novas no Senhor? O poder de Deus. Porque todas as vezes que o Senhor a chama, elas recusam. Elas dizem, um dia eu vou, ai, isso é estranho, ai, não sei. Ai, isso é muito confuso, ai, isso é muito estranho, muito estranho, muito estranho. Ai, não sei. Ai, não sei. Uns arrumam desculpas, justificativas várias e continuam na sua vidinha. Não gostam da vida que levam, vivem reclamando da vida que tem. Mas todas as vezes que foram chamados, chamadas pelo Senhor, convidados para uma coisa nova, para uma vida nova, recusaram. Por que que esses homens puderam viver o poder de Deus e se transformaram em autoridades, em homens honrados por Deus? Eles tinham uma vida. Nós, possivelmente, não ouviríamos falar deles. O Senhor tinha algo maior para eles. Pedro foi, se tornou uma grande autoridade, por intermédio dele, o Senhor levantou a sua igreja. O Senhor quer levantar pessoas, quer honrar, quer colocar coisas grandes, quer levá-las a viver uma vida nova, em novidade de vida. Mas muitos, tem dito não, tem recusado, chamado, convite do Senhor. Muitos continuam na mesma vida, como eu disse, reclamam da vida, seguem muitas coisas, seguem pessoas, e seguem um, seguem outro, segue o outro, segue a opinião de um, a opinião do outro. Mas quando você fala, vamos, siga o Senhor Jesus, ande com Jesus, invoque o Senhor, pega a tua vida e coloca nas mãos do Senhor, aceita o convite dele. Ele está te chamando para uma vida nova, não é para a vida ruim não, é para uma vida boa. É para algo maior. A pessoa fica cheia de dedos. Deus tem buscado por você. Talvez, muitas vezes, o Senhor já te chamou. E você só tem recusado. Esses homens aqui, imediatamente lançaram, soltaram as redes e seguiram a Jesus. O que você é tanto seguro aí, hã? Será que já não passou da hora de você soltar essa rede? Hã? Será que não passou da hora de você começar uma vida nova, uma coisa nova no Senhor Jesus? De segui-lo de verdade? Hã? De ouvi-lo? Porque talvez você para para ouvir tanta gente, segue tanta gente, aceita a opinião de tanta gente. Já fez tanta gente, já fez tanta coisa na tua vida? Já seguiu direção dada por pessoas sem direção? Hã? Até quando você vai resistir, talvez, não sei, o chamado do Senhor? Hã? Até quando? Deus tem buscado por você. Não está na hora, não? Hã? Talvez já passou de hora, não é? Ele está te chamando, como chamou esses homens aqui. E eles, imediatamente, pararam o que estavam fazendo, soltaram as redes e seguiram o Senhor para uma vida nova, para fazerem uma coisa nova, para viverem coisas novas. E foram muito abençoados e honrados. Muito. Eles não seguiram o Senhor para uma coisa ruim, mas para uma vida boa, abençoada. Não de facilidades, mas uma vida abençoada. Eles experimentaram o poder de Deus, eles foram salvos. Eles realizaram uma obra grandiosa para o reino. Eles alcançaram, através deles, milhares de pessoas foram alcançadas. Deus tem algo muito grande com você. E talvez você está aí, preso a não sei o quê. Mais uma vez, o Senhor está dizendo, solta essa rede. Me chica. Eu quero te levantar com o poder. Eu quero fazer de você uma pessoa abençoada, um instrumento. Eu quero te honrar. Eu quero colocar coisa grande na tua vida, nas tuas mãos. Eu estou te chamando para uma vida nova e abençoada. Não para uma vida ruim, mas para a coisa boa. Deixa você entrar no teu espírito. Deixa Deus fazer essa obra na tua vida. Faz tempo que Ele quer fazer. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara uma água, um azeite, algo que represente uma situação, uma pessoa que você deseja, que receba oração, coloca aí. Eu volto já para orarmos. Dona Cleusa, eu posso fazer essa pergunta para a senhora, que 2011 já é o melhor ano da vida da senhora? Melhor ano da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Como é que era a vida da senhora, antes da senhora chegar no ministério? Como estava? Bispo, eu cheguei aqui no ministério, no fundo do poço, com a gravidez de 41 anos de idade, uma gravidez de alto risco, cheguei com vestidão e um chinelo Ipanema, que eu não posso deixar de falar. E destruída, na vida sentimental, na vida conjugal, na vida financeira, bem endividada e com o meu filho nos vícios. Então, eu cheguei destruída no fundo do poço. Gravidez de risco? Alto risco. Aí, cheguei aqui com quatro meses e meio de gravidez e fui indo, aí chegou aos sete meses de gravidez, bispo. A minha filha nasceu prematura, aí eu cheguei, fui para o hospital, o pastor Rodrigo foi me visitar, ungiu minha barriga e determinou a benção. Aí, depois, eu fiz a cesárea no outro dia, ela nasceu, foi para a UTI, ele foi lá, ungiu ela e hoje a minha filhinha está com um ano e seis meses, está uma benção. Saudável. Saudável. Ontem, inclusive, o pastor Rodrigo esteve na minha casa, fazendo visita, ela começou a andar. Ontem, o pastor Rodrigo esteve na sua casa, fazendo visita, onde a senhora mora? Em Paulo de Faria. Aí, foi lá, fez a visita na minha casa e ela começou a andar. E eu cheguei aqui, bispo, destruída. Eu falo assim, se não fosse esse ministério na minha vida, eu nem sei o que seria. Porque, olha, eu estava comentando com o pastor Rodrigo ontem, eu já fui em tudo quanto é ministério, com o senhor imaginar. Já vivi doutrina e a minha vida não mudava. Conhecia Jesus, tinha fé, mas não sabia ter uma fé viva. Pôr em prática, determinar as coisas, buscar resistência que não existe. E aqui, eu aprendi tudo. Cada dia que eu vim aqui, eu pegava a palavra do altar, eu bebia a palavra, eu pôr em prática e a minha vida foi mudando. Só fazer uma pergunta para a senhora. Como é que vocês fazem, como é que vocês faziam ou fazem para vir para a igreja? Porque, quantos quilômetros daqui? Cem. Cem quilômetros. Como é que vocês fazem? Olha, bispo, é com muita força de vontade, coragem e sacrifício, porque eu pago táxi. Muitas vezes eu chegava aqui na igreja, a igreja estava fechada ainda, com a minha filhinha. Eu esperava abrir a lanchonete, esperava começar o culto das novas dez. Sempre estou aqui, o pastor Rodrigo sabe disso, que foi a primeira pessoa que me atendeu quando eu cheguei aqui. E com muito sacrifício, pagando preço, porque táxi, o senhor sabe, é caro. E eu sempre paguei e sempre vim e não desisti da minha bênção, até eu chegar no ponto que eu cheguei no nome do senhor Jesus. Sempre de táxi? Sempre de táxi. Nas vigílias, nas campanhas, início das campanhas, projeto de conquista? Projeto de conquista, nunca, a santa ceia, não perdo, início de campanha, final de campanha. E muito importante pra mim falar dos jejum, porque eu conheci uma amiga lá que também já frequentava aqui. Aí a gente se conheceu lá na cidade, ela falou que já tinha vindo aqui, ia continuar vindo, né? A gente juntou pra vir junto no jejum. Aí eu fiz três jejum de 12 horas, bispo. O primeiro eu recebi vitória, o segundo eu recebi vitória, o terceiro foi a melhor vitória que eu recebi, porque eu tava buscando a libertação por ele, o senhor sabe. Inclusive o senhor me ensinou as orações e determinou que no nome do senhor Jesus ele ia estar liberto. E eu continuei fazendo as orações que o senhor me ensinou. A irmã Silvana, eu não posso deixar falar porque ela me ajudou demais e eu bebei o espírito da igreja. Eu entrar na unção, eu entrar no espírito. O pastor Rodrigo, porque eu não consegui entrar no espírito, um dia até o pastor Rodrigo danou comigo. E eu falei, irmã, ou a senhora deixa Deus trabalhar ou a senhora trabalha. Aí foi quando o momento que eu falei, senhor, tá nas tuas mãos. E eu deixei Deus trabalhar e Deus começou a mudar a minha vida. Como é que a senhora tá encerrando 2011? Bispo, eu posso falar que eu tô encerrando por cabeça. Porque em quem tava, engravidei de alto risco. Dívida de 14 mil reais. Sem nada dentro de casa, porque nem imóveis eu tinha. Era uma miséria, era uma pobreza total. Até falta das coisas de comer eu passava na minha casa. A senhora não tinha nem imóveis em casa? Nada, nada, nada. Passava necessidade de comida? Necessidade de comida. Hoje, graças a Deus, eu posso comer o que eu tenho vontade. A minha filha tá empregada através da televisão, que eu determinei o salário dela pela televisão. E Deus multiplicou mais. A senhora mobiliou a casa do jeito que a senhora quis? Mobiliou a casa do jeito que eu quis. E do jeito que eu pedi, o senhor fez na minha vida. A senhora que tava numa miséria total, hoje tem dois imóveis, duas casas. Duas casas. E uma verdadeira reviravolta na vida da senhora. Reviravolta. Inclusive, essa última casa agora, eu falei, senhor, eu não vou pra justiça, pai. Tá nas suas mãos. O senhor é meu advogado. E o senhor fez um ribulis na minha vida. A casa veio pra minha mão. E agora, daqui 30 dias, eu vou passar pra casa que eu vou morar. E a minha vida mudou totalmente. Então, gente, eu falo. Essa igreja pra mim e o meu pilhar é a minha vida, é tudo. É a minha segunda casa. Porque tem muitas vezes, eu tenho chorado em casa. Senhor, me dá condições pra mim estar todo dia lá. Porque eu amo esse lugar. O que seria da minha vida se eu não fosse aqui? Hoje eu tô chorando, mas é de alegria. Porque muitas vezes, eu passei a noite aqui chorando, de tristeza. Mas na esperança de vencer. E eu perseverei, eu insisti. Eu já trouxe várias pessoas aqui de lá, inclusive a minha família. E hoje, está vendo a vitória na minha vida. E ele está tudo assim. Porque, como que foi? Que jeito que foi? Eu falei, foi o senhor. Persevera, paga preço, vai buscar, que o senhor vai te abençoar. Amém. Dona Cleusa, o que significa o Projeto de Conquista pra senhora? A campanha Meus Projetos de Conquista, o que significa pra senhora? Significa tudo, pastor Obispo. Porque o que eu projetei, tá aqui. E eu consegui. Tá na fé agora pra 2012? Nossa, eu tô na fé. E no nome do Senhor Jesus, eu tenho fé que ainda antes de encerrar o ano, Deus tem uma benção pra mim. E eu vou entrar 2012 já por cabeça. Eu creio que Deus tem muita coisa pra mim. Porque simplesmente ele começou a boa obra na minha vida. Meu filho, Iberto, eu não posso deixar de falar. Porque no final ele tava morando em Palestina. E já tava usando droga já dentro de casa. Porque talvez muitas mães tão ouvindo meu testemunho agora. E eu não entrei em desespero em momento algum. Quando a minha nora falou, dona Cleusa, ele tá dentro do banheiro, usando. Só que eu já tava ouvindo louvor. Punha no celular e ficava usando. Eu falei, Ana Paula, o Senhor tá trabalhando. Você ora e confia no Senhor que ele começou a boa obra e ele vai terminar. E o meu filho, por honra e glória do Senhor Jesus, tem dois meses que ele não bebe. Ele não usa droga. Tá morando em Paulo de Faria. E tá trabalhando. Ganhando dois mil e quinhentos reais na cidade de Oriente de Uva, numa empresa. E ele conseguiu uma moto. Quando foi hoje, ele me ligou. Mãe, eu troquei a minha moto. Eu tô com uma moto que vale quatorze mil. Então, Deus trabalhou na minha vida e na vida dos meus filhos também. Fez a obra por completa. Aquela pessoa que tava no fundo do poço, passando fome, frustrada, com medo, com gravidez de alto risco. Cheguei aqui no Ministério Mudança de Vida e o Senhor mudou a minha vida mesmo. Amém, amém. Tá feliz? Feliz. Em nome... Muito mais em dois mil e doze. Em nome do Senhor Jesus. Pai Jesus. Momento da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, Santo de Israel, eu oro por esta vida, Senhor. Que talvez está aprisionada a tantas coisas. Não gosta da vida que leva, reclama, se chateia. Às vezes até olha e diz, Deus muda a minha vida. Mas todas as vezes que o Senhor dá a ela oportunidade, a chama, busca. Para coisas novas, para uma vida nova. Ela continua aprisionada. O Senhor diz da sua palavra, Isaías 43. Deixa o que se foi, deixa o que passou. Não vivam de passado. Tem gente que até hoje só vive de passado. Vive aprisionado. A uma vida que não traz, não... A uma fé, um sistema que não trouxe resultado. Que não trouxe, não traz, não vai trazer. Ó Deus, eu não sei. O Senhor quer fazer algo novo, algo grande na vida dessa pessoa. Mas ela não consegue se libertar, se desligar, virar as costas para o passado ou para um sistema falido. Cobre ela com o teu sangue, abra o teu entendimento dela, Senhor. Ajuda ela a ver o que ela não está vendo. Ajuda ela a entender. Que tudo aquilo que tem aprisionado a vida dela, numa vida que não funciona, que o Senhor tem lutado para tirá-la e colocá-la em novidade de vida. Seja repreendido agora. Deus abençoa essa vida com força. Ajuda ela a reagir. Senhor, ajuda ela a entender que o Senhor está buscando para uma vida de vitórias. Para algo novo e abençoado. É para coisas grandes. É para honrá-la. E não é para perdas, não. É para conquistas. Abençoa ela, meu Pai. Que ela possa reagir e se posicionar. E te seguir. E andar nas suas pisadas. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações. Por cartas, e-mails, diz que vida. Eu consagro tudo que está sobre a TV, água, azeite, documento, peça de roupa, fotografias. Tudo que representa uma situação e uma pessoa, eu consagro agora. Eu determino definições, soluções, restaurações, instituições. Que tudo seja modificado, solucionado. Que essa pessoa viva o milagre que ela precisa agora. Aquilo que está amarrado, que seja desamarrado. Tudo aquilo que está torto, seja endireitado. Ó meu Deus, tudo que está áspero, seja aplanado. Faz brotar nascente nessa terra seca. Levanta essa pessoa, meu Deus, com poder. Abençoa todos agora. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas pessoas sejam abençoadas, enriquecidas e prosperadas. Que elas têm financiado a tua obra. Que portas sejam abertas na vida dessa pessoa. Ó meu Deus, tua palavra diz, dai, servos adados, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. É o que vai voltar. Que ela decida semear no teu reino, porque eu sei que ela vai viver o teu poder. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. O Senhor dá semente para quem semeia. Se essa pessoa decidir semear no teu reino, ela vai colher. Visita todos que oram comigo, meu Pai. Onde esse programa estiver chegando. Que milagres estejam chegando também. Tudo para a honra e a glória do teu nome. Que essa pessoa que está comigo agora não tenha medo de te seguir, de te obedecer. De soltar essas redes, de soltar, de virar as costas para essa vida, para esse passado, para essa fé, para esse sistema. E aceitar o seu chamado para uma vida nova e abençoada. Obrigado, meu Deus. Eu determino que todos sejam abençoados agora. Tudo para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Receba força, visão. Receba o teu milagre. Solta as redes. Siga o Senhor. Não tenha medo de virar as costas para essa fé, para esse sistema, para essa vida. Ouça o chamado do Senhor. E siga. Quando ele chamou esses homens, eles imediatamente o seguiram. Decida seguir o Senhor, andar com Jesus. Começar uma vida nova. Você vai ser muito abençoado. Pode acreditar nisso. Muito abençoada. Ó o descrito aqui. Pode ligar para nós. 0 operadora 11 3876 5592. Pode ligar para nós agora. Celso Garcia 777 no Braz é onde eu fico. Onde vou estar amanhã, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Em todos os nossos tempos, com o clamor dos meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto com a águia. Esteja entre nós. Deus tem buscado por você e quer te abençoar. Sábado, às 23h, terceiro jejum dos meus projetos de conquistas. Mais uma vez vamos passar a madrugada com os templos abertos, de joelhos, orando. Eu amo os que me amam. Os que me buscam na madrugada me acharão. Há tipos de demônios que só saem com jejum e oração. E nós vamos estar mais uma vez, 12 horas, em jejum e em oração. E vamos dar o início do encerramento às 9h com a reunião das primícias, no domingo. Esteja entre nós. Deus quer fazer uma obra maravilhosa na tua vida. Se ele não vier, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.